MÚSICA MÚSICA Nós agora estamos no Parque Natural, Zona do Monte, que foi totalmente recuperado, porque antes, aqui, só tínhamos monte, lixo e muitas outras coisas, e agora vemos essa beleza ajudando a Mãe Natureza. É natural. Isto aqui realmente existia, era um monte de eucaliptos, portanto, uma zona que estava bastante abandonada, e eram depositados aqui bastante lixo, e, portanto, o que é que o Executivo, juntamente com a União de Freguesias, com o Presidente, resolveu fazer uma limpeza geral do terreno, e depois da limpeza foram aqui, portanto, plantadas novas árvores, evidente de um porte e receosos de ir ao seu tempo, mas com certeza que no futuro será uma grande mais-valia para ajudar a que o Parque Natural possa também levar, ser beneficiado, ajudando aqui por esta parte de lazer, que aumentou seguramente 20 mil metros quadrados de terreno, para que as pessoas possam passar momentos de lazer, e mesmo hoje, como se usa muito as caminhadas, poder caminhar, poder usufruir de uma vida sá, que é isso que nós pretendemos para a nossa cidade. Também um espaço dedicado às artes, à música. Sim, isto era um espaço em que todos os concertos eram realizados no Parque das Termas, agora há mais um suplemento, vai-se criar também aqui na nova zona uma plataforma para não destruirmos e preservarmos as árvores que já cá existem no parque, que já são centenárias. Portanto, acautelando o futuro, esta é uma zona realmente que vai dar segurança a todos aqueles que nos visitam e aqueles que querem atuar, e em termos de espetáculos, é uma grande riqueza, porque além da plataforma que aqui vamos criar, de momentos, quando se fizerem grandes espetáculos, como tem acontecido, também temos aqui o nosso cureto, que foi recuperado, que agora está muito bonito, e que no futuro também pode proporcionar aos jovens momentos de lazer e música. Assim é Portugal, em Vizela. Hoje, a nossa visita em Vizela foi nos indicado esse restaurante para conhecermos um pouco da gastronomia e para dar a dica para quando você estiver visitando o norte de Portugal, visite Vizela e venha almoçar o jantar nesse restaurante que eu já disse. Aconchegante, atendimento cinco estrelas e uma comida para lá de deliciosa. É um rodízio. Filete de pescada. Muito bem. Calma, ainda não tem. Calma, ainda não tem. Calma, ainda não tem. Amigos, vocês que nos acompanham ao longo desses 11 anos, mais de 550 programas já realizados, as pessoas costumam dizer que eu só vim a Portugal para comer, para beber e mostrar as belezas de Portugal. Aqui, em Vizela, não é diferente. Aí, eu imitando um pouquinho um dos candidatos aqui de Portugal, primeiro-ministro, eu coloco. Não, mas pode não ser. Realmente, eu não me lembro, um testemunho aqui particular, eu não me lembro, a equipe já balançou a cabeça, que sim, de ter uma dimensão tão grande de variados pratos, com muita qualidade. O restaurante é muito lindo e aconchegante. O dono é simpaticíssimo, atendendo a todas as mesas. O vinho sempre à mesa, fresquíssimo aqui da terra. Tudo que nós comemos aqui, eu assino embaixo. E essas sobremesas que fazem com que os doces de Vizela também estejam entre os melhores doces de Portugal, participando de vários concursos. Primeiramente, muito obrigado por você receber a equipe. Diga para nós o que você nos serviu. Vocês tiveram umas pequenas entradas, entre um marisco e umas entradas quentes. Depois, o prato principal foi um polo balagareiro, bacalhau à rainha, filete de pescado com seladinha russa e o secreto de porco preto. Você é aqui mesmo de Vizela? Sim, sim. Quantos anos tem essa casa? Eu estou aqui desde 84. Sempre com essa maneira de trabalhar? Sempre. Cada vez com mais vontade de trabalhar. Aqui em Portugal, temos um período de férias que todos vocês tiram. Qual é o seu período de férias? Nós tirávamos de 4 de setembro a 21. É a altura mais calma, porque no mês de agosto toda a gente procura tirar umas férias e eu, contra a vontade, fico eu. E por que o nome Rainha? A rua, porque era a Rua da Rainha. Era a Rua da Rainha. E depois abriu-se a casa com o nome do restaurante Rainha. E aquela oferta, variedade de sobremesas que você colocou para a gente? Faz parte. Isso faz parte porque, primeiro, a nossa clientela é uma clientela qualquer coisa, muito boa. Temos um exemplo de senhores com a defesa, por favor de nos visitar. Foi um orgulho enorme ter cá os senhores. E temos trabalhado sempre cada vez melhor, cada vez melhor, cada dia que passa a melhorar. Eu também fiquei sabendo que os doces de vocês aqui de Vizela são famosíssimos, estão sempre concorrendo a prêmios. Sim, o bolinholo. O bolinholo de Vizela. Delicioso. É o meu doce de eleição. Muito obrigado. E prazer. Muito obrigado. Saúde e paz. Obrigado. Viva Vizela. Obrigado. E viva vocês. É Portugal. Obrigado.